Muito bem-vindo às Dicas Sigma. A partir dessa semana, nós vamos fazer uma série de dicas, que será, na verdade, um mini curso de Aten Television Studio HD. Serão quatro aulas rápidas, ao final das quais você estará preparado para utilizar, pelo menos instalar um Aten Television Studio HD. Vamos para a aula 1. A gente vai aprender a configurar uma rede simples, que pode ser com um roteador desse aqui. Um dos mais comuns, esse aqui é o TP-Link, a portinha azul e quatro amarelas. Poderia ser um hub também de internet, mas eu vou dar preferência para instalar isso aqui, nesse Wi-Fi, porque, através dele, eu posso comandar o Aten também por dispositivos móveis. Pronto, olha só. Então, você tem aqui, veja, é um TP-Link, é o roteador mais simples que nós encontramos, de 300 megabits. A intenção aqui é fazer uma rede pequena só para os nossos equipamentos, que essa rede não conflite com nenhuma outra que vocês levem os seus equipamentos, eventualmente, para fazer streaming. São duas anteninhas, ele tem aqui quatro entradas, quatro equipamentos, pode ser conectado fisicamente a ele, e mais computadores via a própria Wi-Fi, via Wi-Fi, controla sem endereços de Wi-Fi. Normalmente, os roteadores, eles vêm já com a dica na etiqueta, como que você vai fazer para qual é o login e senha. A gente vai fazer um negócio que se chama configuração via web browser. Azul é a entrada de internet, qualquer outra dessas aqui, as quatro, vai ser conectada a um computador, vai ser feita a configuração. Então, esse aqui é o modelo TL-WR840N. É o mais comum. Cabinho de rede e a fonte de alimentação. Eu vou conectá-lo ao computador, depois vou fazer um cheque das propriedades da placa de rede, e aí sim, entrar no menu dele e fazer a configuração. Vocês viram que a configuração é extremamente simples. Primeiro, eu vou escolher, olha, eu vou escolher uma dessas portas laranja aqui, tá? A porta azul é a porta One, é a porta da internet, é de onde vem aí a sua internet. Vou colocar na porta 1 e conectar na plaquinha de rede do computador aqui, ó. Já está conectado aqui, né, ó, cabinho na plaquinha de rede aqui do meu computador. Falta colocar aqui, ó, a alimentação, né, a fonte. A primeira coisa que nós vamos fazer é checar as propriedades de rede do nosso computador. Por quê? Ele precisa estar num estágio que a gente chama de DHCP. Ele não pode estar com um IP fixo. Exato, seu computador, seu laptop, não está em rede alguma, como você vai montar a sua rede. A gente vai checar as propriedades de rede, primeiro. Ele está aqui numa Wi-Fi, né, primeira coisa. Eu vou desabilitar essa Wi-Fi. Esse TP-Link já estava pronto. Então, eu apertei aqui o botão de reset, apertei, segurei. Ele reiniciou como se tivesse saído da caixa. Agora, nós vamos checar as propriedades de rede. Tem várias formas, tá, várias formas, ó. Normalmente, ó, eu venho por aqui, ó, tem esse ícone aqui, ó, e abrir configurações de rede e internet, tá? Aqui tem tanto Wi-Fi, mas eu quero a Ethernet. Eu quero a conexão Ethernet. Um cliquezinho aqui e venho aqui, ó, alterar opções de adaptador. Então, ó, está aqui a plaquinha, a Ethernet, tá? Clique direito, propriedades. Aí eu vou até IPv4, ok? Clicar em propriedades novamente. Parece esse cara aqui, ó, tá? Só para ter certeza, eu vou deixar, ó, obter um endereço IP automaticamente e obter endereços de servidores DNS automaticamente. Só isso você precisa saber. Apenas isso. Então, ok? Estou pronto. Eu vou entrar no navegador aqui, ó, Google Chrome. Então, eu vou colocar aqui, ó, http, dois pontos, barra, barra, tplinkwifi.net, enter. Tanto faz entrar como tplinkwifi.net, como digitar direto, ó, 192.18.0.1, que eu acesso a este menu aqui, ó. E aqui, você vai digitar, ó, o padrão, usuário e senha, que é admin, minúsculo, admin, tá? E vai dar um login. Aqui nós vamos mexer em poucas coisas para transformar esse roteador na nossa, no nosso gateway de rede. Então, a gente só vai trocar de 192.168.0.1 vai ser 192.168.35.1. Nossa rede vai ter esse endereçamento, assim como o Aten e eventuais outros dispositivos. Tudo vai estar nessa faixa .35. Primeira coisa, então, eu vou entrar aqui no menu, é rede e WAN. Ó, WAN, ele tem até uma coisa interessante. Se a sua rede tiver a maioria, grande, 99.3% das redes, a IP dinâmico pode deixar assim. Se não for, aí você tem que saber qual é o IP da sua rede. Isso, normalmente, se sabe, né, da Vivo, etc. Tá bom? Então, como IP dinâmico, na WAN, que é a entradinha de internet, aquela que é diferente aqui, azulzinha. Então, WAN eu vou deixar, e eu vou para LAN, que é a nossa rede, tá? Olha só, ela está como 192.168.01. Então, é isso que eu vou alterar. Vou alterar para 192.168. 35.1. Máscara de rede é essa aqui, 255.255.255.0. Salvar. Ok. Ele vai resetar o nosso roteador. para que ele receba novamente o número IP novo. Agora, ele passa a ser 192.168.35.1. Aqui no Web Browser, tem no Google Chrome, tá? Está aqui, entrou novamente. Continua admin, admin. Isso nós vamos alterar. Agora, a gente vai aqui, ó. Uma outra coisa interessante aqui, um wireless. Por quê? Isso aqui é um dispositivo wireless. Eu preciso saber a senha dele. A senha que vem, original, é o número de série dele. Então, é uma senha difícil. Nós vamos colocar uma senha nossa. Claro que eu vou colocar uma senha facinha aqui. Vocês coloquem uma senha mais apropriada. Primeiro, ele se chama TP-Link. Esse nome, esse nome esquisito aqui, ó. TP-Link 298C. Nós vamos mudar. Vamos chamar a nossa rede, né? Nosso gator. E vai se chamar treinamento. Treinamento Aten. Vai se chamar, ó. Treinamento Operador de Sweeter Aten. Tá? Eu vou dar um salvar. Sempre. Sempre. Vai dando salvar. Vamos aproveitar e entrar aqui em segurança wireless. Você vai ter essa password address aqui, ó. Que é o número de série dele. Vamos colocar uma senha mais fácil. É claro que eu vou colocar uma senha bem facinha aqui para exemplificar, tá? Vocês coloquem uma senha mais apropriada. Eu vou colocar aqui, ó. É 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? E, ó. Navega aqui para baixo. E salva. Mais uma vez. Basicamente, o roteador já está pronto. Eu já tenho a minha senha wireless. Eu já tenho o número dele. No máximo, se você quiser, troque a senha de administrador. Para não ficar, em vez de admin, admin. Vamos colocar uma outra senha. Em ferramentas do sistema, senha. Tá? Senha. Então, você vem aqui e vamos trocar, né? O usuário antigo é admin, admin. Então, nós vamos colocar um novo usuário. Que é tudo em maiúsculo. O operador SWATEM. Vai se chamar 0, 0, 0, 1, 2, 3. Aí, a nova senha. Muito bem. Agora, você já tem que entrar com o seu novo nome de usuário. Que é operador SWATEM. E a senha, 0, 0, 0, 1, 2, 3. Login. Então, nós vimos como é que configura um roteador para montar uma rede e instalar o nosso SWATEM. Nessa nossa rede. Vimos que roteadores comuns. Tem exemplo aqui com o TP-Link. Poderia ser um D-Link. Então, isso é o procedimento básico de criação, de configuração de um roteador. Que a maioria de vocês já deve ter feito isso em casa, alguma vez na vida. Muito bem. Aprendemos como configurar um roteador. Na próxima aula, veremos como instalar e configurar fisicamente o ATEM Television. E a senha, a senha, a senha.